Talvez vocês estão meio cansados, a gente vai acabar a música mais susto, pra vocês descansarem, né? A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. A gente fez a versão da música tarde demais, quem quiser ver, galera, vai falar. Parece que foi tudo mais você Isso é só mais o que eu quero Parece que foi tudo mais você Isso é só mais o que eu quero Parece que foi tudo mais o que eu quero É só mais a luz É mais a luz É mais a luz É mais a luz É mais a luz Essa luz É mais a luz É mais a luz É só mais a luz É mais o que você tem É mais aquilo que não é